Magos na época de Jesus, eles definiam duas dimensões, tinha os filósofos, os astrônomos, os sábios, que eram religiosos também, e tinha também aqueles magos, que o que nós conhecemos como feiticeiros, ou charlatões, sedutores do povo, mas estes magos aqui, que nos revela o Evangelho, seriam estes dessa primeira dimensão, e eles com seus conhecimentos, percebem um evento diferente, investigando os astros, as estrelas, eles veem um evento, que é uma estrela que chama a atenção, eles já tinham essa esperança de um Messias, de um rei, que viria a transformar o mundo, e ele, para eles, é revelado, que essas estrelas levariam a ele, ao Messias, Então, eles seguem essa estrela, quando chegam em Jerusalém, eles vão direto para um palácio, porque sabem que reis vêm de palácio, onde se deparam com Herodes, Herodes, Herodes aqui é um oposto, um homem dono da verdade, insano, louco, ele percebe, teme Herodes, porque se é um rei, vai tomar o meu reinado, mas por que Herodes teme, chegar o rei que é Deus, não rouba reis da terra, quem rei nos dá no céu, Jesus não rouba nada de ninguém, ele vem dar, ele vem dar aquela força interior, ele vem dar sentido a vida, ele vem renovar o ser, manchado pelo pecado, ele vem trazer a vida nova, ele é a novidade, porque Herodes quer matar a criança, e os magos, então, inocentemente, revelam para Herodes, e vão ao encontro, seguindo a estrela novamente, onde encontram o menino, ali o Senhor se manifesta, e os magos, como sábios, se humilham diante do Senhor, porque adorar é um ato de humilhação, reverenciam, eles contemplam a verdade, ali eles enxergam a verdade, manifestam ao Senhor, e o reconhecem, como rei, sacerdote, e Deus, sacerdote que depois oferecerá a si mesmo, a Deus, por nós, na cruz, ali já se prefigura também, sua paixão, morte e ressurreição, no nascimento de Jesus, já está presente a sua paixão, morte e ressurreição, no coxo, onde ele é colocado, que nós vemos com o nome bonito de manjedoura, Jesus, ali também, já se dá como alimento, porque ele se dá também como conhecimento, o Espírito Santo, já manifesta em Jesus, que é capaz de alegrar o coração destes homens sábios, e é capaz de mudar a vida deles, eles não voltam mais, pelo mesmo caminho, e isso não é só um sentido material, não, claro que lhes foi revelado, que Herodes queria matar o menino, mas na dureza do coração, na ignorância do coração, na entrega ao pecado, todo homem também mata Jesus no seu coração, nós nos fechamos a Cristo, o matamos, e matamos também a nós, é por isso que, o encontro com Jesus, pode ter duas coisas, duas inquietações no coração do homem, ele pode o contemplar, ele pode o modelar-se a ele, ele pode se abrir a vida, ou então ele se fecha, não aceita, como Herodes, e se entrega a sua própria destruição, e também a destruição do outro, se fecha ao pecado, Cristo veio para nos libertar, para arrancar as amarras, para quebrar as cadeias, mas é necessário que o homem abra o seu coração, que o homem seja dócil, é por isso, que a palavra de Deus, ela não é só uma teoria, não é só uma letra escrita, mas é algo que tem capacidade, de mudar corações, de transformar corações, mas se esses, se abrirem, que é o que é o que é o aim, o Cristo, é o amor para ohen, e ? O amor para o balm,